A iluminação de Natal em Cordeiro foi inaugurada na última semana. Cercada de mistérios e surpresas, a vinda do Papai Noel trouxe outra questão à tona. Cordeiro, atrasou a iluminação de Natal ou foi um charme a mais? O secretário de Turismo, Gustavo Hertal, respondeu. Olha, foi um pouco das duas coisas, né? Foi um pouco da questão do charme também, que a cidade de exposição tem que ter sempre um algo mais, né? Mas também por conta da questão do processo licitatório, que a gente aqui, obviamente, como todos os processos desde o início, a gente sempre vem pregando essa transparência. Então a gente teve que, obviamente, publicar, dar o tempo para o processo correr. O processo transcorreu normalmente, houve uma empresa vencedora. E assim, e por conta de tudo isso que a gente ficou uma semana atrás dos outros municípios. Mas, de certa forma, a gente saiu atrás, mas de qualquer maneira a galera está gostando e está todo mundo muito animado, né? Agora, Gustavo, uma coisa que chamou a atenção foi que estão sendo ofertados alguns brinquedos de forma gratuita para as crianças. Como é que foi formar essa parceria? Não, então, isso daí foi a própria empresa que venceu o certame licitatório. Ela que, inclusive, isso não estando, inclusive, dentro do edital, ela conseguiu estar financiando esses brinquedos aí para poder estar ofertando isso para as crianças. Então, assim, foram eles que colocaram. É uma oferta da empresa que venceu o processo. Claro que a gente fez um pedido para eles, porque a gente sabia que isso aí seria a cereja do bolo. E, obviamente, para fazer essa inauguração hoje com chave de ouro, né? Gustavo, e com relação à decoração do Natal, da onde que veste inspiração? Então, isso daí a gente reuniu uma equipe de artistas, que, juntamente com a Secretaria de Turismo, a gente conversou muito. Não tivemos muito tempo, mas, assim, a ideia qual foi, Léo? Que a gente fizesse um Natal que ficasse bonito de dia e de noite. Que a gente viu vários exemplos de alguns Natais que ficaram muito bacanas de noite. Mas, como a gente tem um comércio muito forte aqui no município, a nossa ideia era o quê? Era estar trazendo esse turista que vem aqui para o nosso comércio para que ele pudesse sentir o Natal de dia também. Então, qual foi a ideia? Fazer um Natal que ficasse muito bonito de dia e belíssima noite. E eu acho que a gente está conseguindo isso. Vamos conversar agora com o Alves Muti, vice-prefeito da cidade. Alves, como é que está o seu sentimento e a sua emoção do seu primeiro Natal à frente do Executivo? Olha, o coração, ó, disparado aí. Daqui a pouquinho, Léo, o bom velhinho vai estar chegando aí para Cordeiro. E, com certeza, vai estar trazendo muita alegria, muita energia boa. É um Natal das luzes, Léo. É um Natal, realmente, para dissipar as energias negativas e trazer para o Cordeiro novamente aquele sentimento de coisa boa, que é o que é digno para Cordeiro. O conceito do projeto aqui, na verdade, foi que esse Natal é um Natal muito significativo. É o nosso primeiro Natal que a gente vai estar voltando, a gente vai estar se retornando. Até a árvore que eu criei para Narcisa, Tamboridega, eu fiz o que chamei Renascimento. Então, a gente é um Natal de renascer. Então, Cordeiro merecia um Natal feliz, cheio de história e cheio de conceito. Então, eu fui convidado pela Secretaria de Turismo para fazer esse projeto. O projeto, ele se inicia na primeira praça da fonte. Lá, o que eu fiz lá? Lá, eu coloquei os anjos, né, redomando em toda a fonte ali e levei o presépio para lá e fiz um caminho, o caminho de luz, aquele túnel de luz, um caminho de luz levando, contando a história de Maria e José até chegar à manjedoura. Então, as pessoas entram no túnel de luz, caminham ali, leem a história através de banners e chegam no presépio, onde é o nascimento de Jesus. Na praça de cá, na rodoviária, foram feitos festões nas janelas, né? Nessa praça que nós estamos aqui, foi colocada uma árvore de 6 metros, estava especificada, né, no meu projeto, uma árvore de 6 metros, e caixas de presentes, representando muitas bênçãos, muitas farturas aí para todos os cordeirense, né? Eu, como um cordeirense nato, nascido aqui no Hospital Antônio Castro, hoje eu moro no Rio, mas tenho um prazer hoje estar colocando minha arte aqui no Natal, em lojas, sabe? Eu fico muito feliz de estar trazendo coisas de lá para cá. A Casa do Papai Noel também foi uma sacada maravilhosa, que a gente pegou o Corito e transformou na Casa do Papai Noel com chafariz e a outra praça com as pegadas do Papai Noel, as pegadas, nem sei se eles colocaram, tem que ver as pegadas do Papai Noel no projeto das pegadas, e tinha a pontezinha, então o Papai Noel passa pela ponte, a ideia inicial é o Papai Noel seguir, deixar as pegadas dele, passar pela ponte, chegar e entrar na casa, né? E aqui tem essa árvore. O projeto é meu, é do Thiago Herrera, e a execução foram de diversas pessoas, né? Inclusive também um colaborador foi o Carlos Dauti, né? Teve também o cara que foi responsável por toda a parte prática, né? A estrutural, né? E todos eles fizeram um belo trabalho. A minha parte foi o projeto, né? Então eu fico muito feliz de Cordeiro ter esse Natal feliz aí pra todo mundo, né? Uma produção aí do Instituto de Herrera. Tá nessa cidade maravilhosa. Qual que é a importância da volta do Natal Cordeiro estando em bandeira verde e o comércio estando ativo pra você, principalmente que o seu produto depende muito do calor e do movimento do público aqui no centro da cidade? Então, sabemos que passamos por um momento de pandemia, comércio fechado, né? Muitos comerciantes tiveram que fechar as portas, mas graças a Deus estamos... A cidade de Cordeiro é bandeira verde, né? Estamos muito felizes prestigiando esse evento na cidade de Cordeiro. Essa iluminação ficou top demais e o mais importante, tropical, é sair no evento. Galera, vem prestigiar a nossa sair aqui. Melhor sair da região. E agora o caminho que o Papai Noel vai percorrer já já. A TV Cernote vai mostrar com exclusividade pra vocês como está a mansão do Papai Noel. Não é uma casinha, é uma mansão, é uma casa totalmente trabalhada que pela primeira vez em muito tempo o coreto da cidade volta a ser palco da casa do Papai Noel. Então, Julio Henrique, a gente vai bem devagarinho aqui passando pela escada pra mostrar pra vocês, eu vou deixar você passar na frente de vocês terem essa imensidão do que se tornou a casa do Papai Noel no Natal das Famílias Cordeirense. A TV Cernote vai ser uma casa do Papai Noel no Natal das Famílias Cordeiro. Será que o prefeito ficou feliz com essa festa? Boa tarde, Léo, toda a equipe da TV Cernote, população cordeirense. Olha, muito feliz. É um ano que a gente está fechando o ciclo do primeiro tempo, nesse mandato de quatro anos, então já são 25% do mandato. E muito orgulhoso de estar tendo esse Natal maravilhoso, resgatando a autoestima da família cordeirense. Por isso a campanha que a gente está lançando, que é o Natal para as Famílias, é o Natal das Famílias Cordeirenses, uma cidade que vinha sofrendo com abandono, com descaso. Então eu fico muito feliz de ver a gente resgatando as praças, os bairros, a autoestima das pessoas. Eu acho que todos nós temos o direito de ter um lugar bonito, um ambiente agradável. E a gente não fez muito, a gente está apenas resgatando aquela história que a gente já tem aqui, que é pintar os bancos, que é resgatar o lago, a pontezinha que as crianças estão ali aproveitando. Então eu fico muito orgulhoso, porque são nas pequenas coisas que a gente demonstra todo o amor que a gente tem pela cidade e não são só as grandes conquistas que valem a pena. São essas pequenas conquistas, ver o sorriso no rosto de uma criança, de um pai, de uma mãe, para mim já me satisfaz como prefeito. Eu estou muito orgulhoso mesmo da população de estar cuidando, de estar acompanhando, de estar aplaudindo a toda a equipe, aos vereadores que apoiam o nosso governo. Estou muito feliz mesmo de ter esse Natal, tirando essa carga de um ano difícil, com tantas perdas de pessoas que a gente gosta, que a gente ama. A família, no geral, todos sofreram muito, então é um Natal diferente. Com certeza é um Natal histórico. Prefeito, a união é essa também que é demonstrada, junto com o secretariado, em algumas ações públicas do governo, tanto no Parque de Exposição, quanto no Adro, agora também na Praça, no final do ano. A tendência é isso se perpetuar ao longo dos próximos três anos de mandato? Essa é a pegada, é daí para pior, porque o prefeito cobra muito. E eu digo o seguinte, no primeiro ano a gente sempre fala assim, ah, mas é o primeiro ano, ah, mas é o primeiro ano. Agora eu já estou dizendo o contrário, olha, só faltam três. Então a gente tem que começar a se cobrar, que aquilo que não deu para fazer esse ano, a paciência vai terminando da parte da população também. Então agora a gente tem que se cobrar mais ainda para dar esse resultado. Ainda mais para um bom botafoguense acostumado a sofrer. Então a gente está feliz que ganhou a Série B, mas eu queria mesmo, ela está indo para Libertadores, igual Fluminense, para pré-Libertadores já estava bom. Leandro, muito obrigado por nos atender. Ele é o Omelie para a TV Serra Norte.